Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site. Irmãos e irmãs, abençoados trabalhadores da nossa casa, simpatizantes da nossa doutrina, mais uma vez nos encontramos. Para juntos, com os bons espíritos, com a corrente espiritual de Francisco Xavier, realizarmos a leitura de um tema do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, refletirmos um pouco sobre a ação, essa parte moral abençoada do Cristo, e depois realizarmos as nossas vibrações coletivas. Então vamos nos preparar. A gente não se prepara para tudo na vida, vamos nos preparar com muita humildade, com muito carinho, com muito amor, sabendo que nós precisamos estar em sintonia, com o mais alto, com os nossos mestres espirituais, com nossos amigos abençoados, nossos protetores, elevando o nosso pensamento, sirenando nossos corações, as nossas mentes, para abrirmos naquele capítulo abençoado. Abriamos então o capítulo 18. Muitos os chamados e poucos os escolhidos. Parábola do festim de núpcias. Jesus falando ainda por parábolas, lhes disse, o reino dos céus é semelhante a um rei, que, querendo realizar as núpcias de seu filho, enviou seus servidores para chamar as núpcias, aqueles que foram convidados. Mas eles se recusaram a vir. Ele enviou ainda outros servidores, com ordem de dizer de sua parte aos convidados. Eu preparei meu jantar. Fiz matar meus bois e tudo o que havia feito servar. Tudo está preparado. Vim ter as núpcias. Mas eles não se preocuparam e se foram. Um a sua casa de campo e o outro ao seu negócio. Os outros se apoderaram de seus servidores e os mataram, após lhes ter feito vários outrages. O rei, tendo sabido disso, se encheu de cólera e, tendo enviado seus exércitos, exterminou esses homicidas e queimou sua cidade. Então, ele disse aos seus servidores, O festim de núpcias está todo preparado, mas aqueles que haviam sido chamados, dele não foram dignos. E depois, nas encruzilhadas, deixamai para as núpcias todos aqueles que encontraram-lhes. Seus servidores, indo então pelas ruas, reuniram todos aqueles que encontraram, bons e maus. E a sala de núpcias ficou cheia de pessoas que se sentaram à mesa. O rei entrou, em seguida, para ver aqueles que estavam à mesa. E, tendo notado um homem que não estava com a roupa nupcial, lhe disse, Meu amigo, como entrasse aqui sem ter a roupa nupcial? E esse homem permaneceu mudo. Então, o rei disse aos seus servos, Atalhe as mãos e os pés e lança-lhe nas trevas exteriores. Aí haverá pranto e ranger de dentes, porque há muitos chamados e poucos escolhidos. São Mateus, capítulo 22, versículo de 1 a 14. O incrédulo sorria esta parábola, que lhe parece de puerilidade ingênua, porque não compreende que se possa criar tanta dificuldade para assistir uma festa. E ainda menos que os convidados estendessem a resistência até o massacre dos enviados do Senhor da casa. As parábolas, diz ele, sem dúvida, são figuras, mas ainda é preciso que elas não saiam do limite do verossílio. Pode-se dizer o mesmo de todas as alegorias das fábulas mais engenhosas, se não são despojadas desse envoltório para procurar-lhe o sentido oculto, Jesus auriu as suas nos usos mais vulgares da vida e as adaptou aos costumes e ao caráter do povo ao qual falava. A maioria tem, por fim, fazer penetrar nas massas a ideia da vida espiritual. O seu sentido não parece frequentemente initelegível, se não porque não se parte desse ponto de vista. Nesta parábola, Jesus compara o reino dos céus, onde tudo é alegria e felicidade, é uma festa. Para os primeiros convidados, fez alusão aos hebreus, que Deus chamou primeiro ao conhecimento de sua lei. Os enviados do Senhor são os profetas que vieram exortá-los a seguir o caminho da verdadeira felicidade, mas suas palavras foram pouco escutadas, suas advertências foram menosprezadas, vários foram mesmo massacrados, como os servidores da parábola. Os convidados que se excusam com os cuidados a dar aos seus campos e aos seus negócios são um símbolo das pessoas do mundo que, absorvida pelas coisas terrestres, são indiferentes quanto as coisas celestes. Era uma crença entre os judeus, então, que sua nação deveria adquirir a supremacia de todas as outras. Deus não havia com efeito prometido a Abraão que sua posteridade cobriria toda a terra, mas sempre tomando a forma pelo fundo, eles acreditavam numa dominação efetiva e material. Antes da vinda do Cristo, à exceção dos hebreus, todos os povos eram indólatras e politeístas. Se alguns homens superiores ou vulgo conceberam a ideia da unidade divina, essa ideia ficou no estado de sistema pessoal, mas em nenhuma parte foi aceita como verdade fundamental, a não ser por alguns iniciados que escondiam os seus conhecimentos sob um véu misterioso penetrado às massas. Os hebreus foram os primeiros que praticaram publicamente o monoteísmo. Foi a eles que Deus transmitiu a sua lei, primeiro por Moisés, depois por Jesus. Foi desse pequeno foco que partiu a luz, que deveria se derramar sobre o mundo inteiro, triunfar do paganismo e dar a Abraão uma posteridade espiritual, tão numerosa quanto as estrelas do firmamento. Mas os judeus, repelindo a idolatria, haviam negligenciado a lei moral para se apegarem à prática mais fácil das formas exteriores. O mal chegar ao auge, a nação dominada, fragmentada pelas facções, dividida pelas seitas, a incredulidade mesmo havia penetrado até no santuário. Foi então que apareceu Jesus enviado para lembrá-los quanto à observância da lei e abri-lhes os horizontes novos da vida futura. Convidados dos primeiros para a grande branquete da fé universal, repeliram a palavra do Celeste Messias e o fizeram perecer. Foi assim que perderam o fruto que teriam recolhido de sua iniciativa. Seria injusto, todavia, acusar o povo inteiro desse estado de coisas. Essa responsabilidade cabe principalmente aos fariseus e aos surdezeus, que perderam a nação pelo orgulho, pela fanatia de uns e pela incredulidade dos outros. Já temos um bom material, então a parábola dos festim de núpcias. Essas parábolas, elas realmente, levadas ao pé da letra, muitas vezes não tem aquele sentido lógico que a gente precisa ter quando vai interpretar as parábolas. E elas foram ditas pelo nosso Cristo amado há dois mil anos atrás e ele nem escreveu. Elas foram passadas de boca em boca até que chegaram para os nossos irmãos abençoados, que escreveram os evangelhos, nossos evangelistas, e eles colocaram ali, alguns tinham convivido com Jesus, outros não, todo o conhecimento que foi passado. Então, muita coisa se perdeu, muita coisa foi mal interpretada, muita coisa foi mal traduzida, mas Jesus já sabendo de tudo de isso, porque ele, há dois mil anos atrás, com aqueles homens ainda, muitos deles primitivos, sabia que a boa nova precisaria, depois de algum tempo, que viesse, como veio depois, a terceira revelação, que vinha para tirar esse véu que havia sobre muitas coisas, principalmente sobre as parábolas, aquilo que o Cristo dizia. Eu falo isso, através das parábolas, porque as pessoas, os irmãos, não estão preparados. Quais que estavam preparados? Seus apóstolos. Para esses, ele podia falar de uma outra maneira, mas com o povo em geral, ele precisava utilizar as parábolas exatamente para mostrar a importância da vida espiritual. e depois, ele diz que mandaria, como realmente mandou, através do nosso Espiritismo, a terceira revelação, que veio exatamente para tirar o véu que escondia as verdades dessas parábolas. E elas hoje estão, graças a Deus, fáceis de entender o que é essa festa? Que festa é essa? É a festa espiritual. É a festa que nós vamos vivenciar quando nos despirmos de todas as nossas impurezas, de todas as nossas imperfeições, tivermos nos reconciliados e reparados tudo aquilo que nós fizemos de errado. Ah, vai ser muito rápido? Não, de maneira nenhuma. É por isso que a gente já está nessa jornada há milênios e milênios, reencarnando e desencarnando, reencarnando e desencarnando e aprendendo essas lições. Abençoadas as lições e abençoado Cristo que prometeu e cumpriu no tempo certo em que poderíamos já ter uma compreensão melhor. Veio a terceira revelação, o Consolador prometido, ele não tinha prometido esse Consolador, pois ele chegou e chegou trazendo a boa nova, porque o Cristo já tinha modificado o entendimento de Deus. No início, com Moisés, Deus era perseguia, era caprichoso, vingativo. O Cristo disse, não, isso era lá. Agora não, agora nós vamos ter uma compreensão melhor desse Deus, que é infinitamente perfeito e bom, que nos perdoa e nos ensinou a perdoar, nos ensinou a fazer esse trabalho abençoado de renovação interior. Porque não adianta a gente só saber interpretar todas as parábolas, a boa nova, fazer leituras, se nós não termos o exemplo, se nós não fizermos isso por dentro, nós temos que, a cada dia, nos tornarmos um pouquinho melhores do que nós fomos ontem. E nós já temos todas as ferramentas para isso. Claro que temos, pois vamos pensar, queridos, há 3.500 anos, através dos 10 mandamentos, Moisés, passou tudo que a gente precisaria saber. Se a gente tivesse cumprido nesses quase 4.000 anos, nós não estaremos aqui, a gente não cumpre ainda nem os mandamentos. A gente tem dificuldade para amar a Deus acima de tudo, de todas as coisas, compreender a sua grandeza, se dar conta para que nós somos filhos dele, somos todos irmãos, não podemos apontar o dedo para esse, para aquele, achar defeitos em tudo e não agradecemos, porque nós acordamos, respiramos, ouvimos, enxergamos, andamos, pensamos e tudo isso Deus nos dá sem cobrar nada. Ele nos fez assim e a gente se esquece de agradecer por essas coisas, são coisas simples, sim, mas são simples que nós esquecemos, assim como esquecemos do bom relacionamento com os amigos, o respeito que deve ter, oprimar pelas boas ideias, ter o caminho reto, a não nos deixarmos influenciar pela tristeza, pela dor, pela negatividade, porque queridos, nós sabemos que tudo está dentro das nossas mentes e dentro de nós, dentro do nosso espírito, são todas as qualidades, desde a nossa criação, simples, ignorantes, que todos nós fomos rir da mesma maneira, porque se não fosse assim, Deus seria caprichoso, injusto, não é? Aí teria criado um Cristo na sua perfeição, com a sua luz, e nós dessa maneira, claro que não, Cristo passou pelas mesmas coisas que nós estamos passando, teve as mesmas dúvidas, errou como nós erramos, e aonde que Ele está? Ele é o caminho, a verdade e a vida, por isso que Ele tem que ser o nosso modelo, só que a gente tem que escolher o modelo para nós, nós temos que saber que o modelo e para onde nós temos que ir é na direção do Cristo, é Ele que nos mostra o caminho, é Ele que nos mostra como renovarmos-nos, por dentro, tirarmos essas coisas antigas, esses pesos desnecessários que carregamos, ressentimento, tristeza, raiva, dor, sentimento de vingança, isso só atrasa nossas vidas, nós fomos convidados para essa festa, não é? Vamos então, nos prepararmos para ela, por que o Senhor chegou lá e viu, o dono da casa chegou e viu que tinha uma pessoa que estava despreparada, não estava preparada com as vestes, nupciais, Ele disse, retire-se daqui, e isso vai acontecer com a gente nesse próximo passo em que a Terra está dando, ela está chegando agora, nesse milênio, a gente não sabe exatamente quando, que ela vai sair de prova e expiações, já foi primitiva, passa de prova e expiações para regeneração, nesse regeneração, e por isso que a gente tem que estar preparado, se nós não estivermos na nossa sintonia mental, em condições de permanecer aqui nesse planeta de regeneração, nós teremos que sair daqui, vamos ser convidados a sofrer, a continuar sofrendo num planeta de prova e expiações, então aprender, meus queridos, que tudo que acontece é para o nosso bem, que estamos colhendo aquilo que plantamos, e nós que somos os convidados dessa festa, temos que nos preparar para ela, para que quando a gente chegue, eles olhem para a gente e vejam, Ele está preparado, através do que? Da sua harmonia, do seu equilíbrio, do seu amor, da caridade praticada, Ele está numa sintonia fina, com tudo que há de bom, e aí pode ficar aqui, o ódio, ressentimento, vingança, ciúme, prepotência, egoísmo, intolerância, não poderá reinar nesse próximo passo que nós vamos ter que tomar num planeta de regeneração, não estaremos afinados com o padrão vibratório desse orbe, hoje aqui na Terra, o que nós temos? Nós temos um desequilíbrio muito grande, é um planeta de prova e expiações, estamos aqui para ou passar por provas para ver se já aprendemos as lições, ou espiar aquilo, fazermos e repararmos o mal que fizemos, então vamos nos preparar, fazendo uma modificação dos nossos pensamentos, substituindo, não é fácil, queridos, para ninguém, não vamos imaginar que é um passe de mágica, as coisas vão acontecer, claro que não, é tudo com muita força, com o dever de fazer, nós temos que colocar o dever, o dever de reformarmos a nossa jornada, a nossa vida, o nosso espírito, porque é disso que nós precisamos, nós que fomos convidados para essa festa, esse banquete espiritual, que em seguida será dado aqui na Terra, mas para isso nós precisamos estar preparados, por isso amigos, nunca esmorecer, nunca renunciar ao seu direito de recomeçar, de pedir desculpas, de ter humildade, de saber que nós erramos muito, de não pré-julgar, de não julgar, de se achar superior a qualquer, por qualquer coisa, não é? Somos todos irmãos, independente da raça, independente da condição econômica, independente de tudo, somos irmãos, e precisamos estar reunidos, com coração, em pensamento, sempre primando pelo melhor para todos, orando, diz que amanhece o dia, passando o dia, orando e vigiando, para chegar de noite e colocarmos a nossa cabeça no travesseiro, para nossas consciências tranquilas, amigos queridos, foi maravilhoso, mais uma vez, reflexionarmos, sobre um tema, do nosso abençoado evangelho, desejamos a paz, a todos, que se sintam, nesse momento, abraçados, e já vão nos preparando, porque o nosso trabalho, o nosso trabalho continua, agora, passaremos, para as nossas vibrações coletivas, irmãos, vamos unir, nossas almas conscientes, para dedicar, nosso pensamento, e sentimentos fraternos, para quem precisa, quem está carente, de saúde, e de paz, convidamos, todos os irmãos, a manterem, seus corações, e pensamentos, vibrando, nas preces, que faremos a Deus, a partir deste momento, em favor, daqueles, a quem endereçarmos, nossas vibrações, prece, para os enfermos, neste momento, abrimos, uma corrente, de vibrações, em benefício, de nossos irmãos, enfermos, que se encontram, em nossas casas, hospitais, casas de caridade, e demais locais, onde se acham, passando por dolorosas provações, Senhor, pedimos alívio, para estes irmãos, que o teu infinito amor, permita, que os divinos mensageiros, possam deles, se aproximarem, suavizando-lhes, o sofrimento, Senhor, se as tuas leis, permitirem, que possam, recuperar a saúde, e tenham, muita coragem, e esperança, sobre a tua misericórdia infinita, prece para os desencarnados, Pai, lembramos com muito carinho, dos nossos irmãos desencarnados, pedindo tuas bênçãos, a estes irmãos queridos, que possam despertar, para a vida espiritual, sob a luz da verdade, e do teu sublime amor, que se esclareçam, se libertem, de todas as perturbações, reanimem-se, e progridam, envolvidos na força, da tua amorosa proteção, prece para os lares, prece para os lares, Pai, precisamos que o teu amor, ilumine os nossos lares, afastando as trevas da incompreensão, dos vícios, do sofrimento, das perturbações espirituais, Ajuda-nos, Pai, a compreender, que somos todos teus filhos, formando uma família, com quem temos a necessidade, de aprender a amar, auxiliando-nos, uns aos outros, que em nossos lares, reine a harmonia e a paz, sob as tuas bênçãos divinas. Prece para a paz, no mundo. Em ti, Senhor, está a força suprema, do bem e da paz, que governa o universo. Abençoas, dirigente, de todas as nações, especialmente, as do nosso país, que saibam governar bem, sob a tua proteção, no sentido da ordem, e da fraternidade, universal. Senhor, é muito bom estarmos juntos, é muito bom sentir a tua presença, dentro de mim, dentro de nós, em todos os lugares. Sentir que tu sabe o que é melhor para nós, sentirmos que estamos nas tuas mãos, e que mãos abençoadas para ficarmos. Continua cuidando de cada um de nós, dando-nos coragem, fé, resignação, ilumina nossos caminhos. E é em teu nome, do Cristo da Caridade Amiga, que mais um trabalho foi realizado. Que assim seja. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site.